Senhor Presidente, senhores deputados, deputados que se encontram na Câmara, deputados que se encontram remotamente acompanhando essa sessão, volto com emoção à tribuna dessa Casa, inclusive saudando V. Exª em nome de todos aqueles que tomaram posse nos últimos dias, esperando que de fato tenhamos voz e que o povo brasileiro possa ser ouvido na Câmara dos Deputados, nesse momento de pandemia, com mais de 230 mil vidas perdidas. E nós estamos aqui com casos de Covid ainda em condições de alta gravidade por uma inoperância na aquisição das vacinas em nosso país. E nós estamos assim recheados de notícias que não são boas. Ontem, a direção da Petrobras anunciou a conclusão da rodada final da fase vinculante do processo de fenda da refinaria Landufo Alves, na Bahia, em São Francisco do Conde. Essa é uma refinaria que, para além de ser responsável por 30% do refino de petróleo no Brasil, é a mais antiga refinaria do país. Como todos sabem, o petróleo foi descoberto na Bahia de Todos os Santos, em uma região hoje que leva o nome de Monteiro Lobato, visionário da expectativa da produção de petróleo em nosso país. De acordo com a estatal, a Mubadala Capital apresentou a melhor oferta, a oferta final, e vai levar a primeira refinaria do sistema Petrobras e a segunda do país em capacidade de processamento pela bagatela de 1,65 bilhões de dólares. Segundo, junto a Petrobras, junto com a Relan, estão sendo entregues 669 quilômetros de oleodutos, que ligam a refinaria ao complexo petroquímico de Camaçari, um dos maiores complexos petroquímicos das Américas, e ao terminal de Madre de Deus, que movimenta aquela cidade-ilha, que também está sendo vendido no pacote que inclui ainda outros três terminais da Bahia, no município de Candeias, de Itabuna e o Poliduto de Jiquié, construído com muito sacrifício para garantir o acesso a combustíveis naquela região. Monopólio privado, estudo da PUC do Rio, que analisou os efeitos da privatização de seis das oito refinarias colocadas à venda pela direção da Petrobras, a Refap no Rio Grande do Sul, a Repar no Paraná, a Regap em Minas Gerais, a Relan na Bahia, a Reneste em Pernambuco e a Reman no Amazonas, apontou que a venda dessas refinarias vai abrir espaço e incentivar a criação de um oligopólio nacional e monopólios regionais privados e sem competitividade. Na verdade, a soberania nacional está escorrendo pelos dedos e aqui pelos dutos de petróleo, como escorrerá a nossa soberania monetária através de uma pseudo-independência do Banco Central, que jamais deveria ser a pauta número um no momento em que a população está em fome, comendo açúcar com farinha, precisando do auxílio emergencial e da vacina. Essas têm que ser a pauta de escolha desta casa. Ainda sobre a Petrobras, de acordo com a direção da Petrobras, o fundo Mubadala apresentou a melhor oferta e vai levar pela bagatela já citada, de 1,65 bilhões. Os cálculos do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível mostram que o valor de mercado da unidade baiana seria entre 3 bilhões e 4 bilhões de dólares. Para checar esse valor, esse Instituto usou o método de fluxo de caixa, finalizando, descontado. E, sem dúvida, senhor presidente, a venda da Relan é fundamentalmente grave porque ela tem sido peça-chave para equilibrar o desempenho financeiro da Petrobras durante a pandemia. A planta baiana tem respondido por 30% da produção de óleo combustível para navios, bunker, com baixo teor de enxofre, atendendo as exigências da Organização Marítima Internacional, combustível que tem sido bastante demandado no mercado internacional. As exportações de banca amenizam os resultados financeiros ruins para a Petrobras nos primeiros anos de 2020. Amanhã, os trabalhadores da Relan entram em greve. E eu quero me solidarizar com o Petro, com todos os trabalhadores e dizer que nós estaremos ao lado dos petroleiros na busca da manutenção da Petrobras, como a maior estatal brasileira, sem que seja fatiada pelo governo Bolsonaro, ao gosto do povo e entreguista da soberania nacional. Muito obrigada. Ainda na Bahia, vamos ouvir também o deputado Charles Fernandes e já já vamos ao Rio de Janeiro com a deputada Benedita da Silva. Tenho vossa excelência a palavra, deputado Charles. Obrigado, senhor presidente. Nessa nossa rápida mensagem.